A Sanepar agora quebra a cabeça para tentar minimizar os efeitos da estiagem. A construção de uma barragem em São José dos Pinhais é uma das alternativas para enfrentar esse período de seca, como mostra para a gente a repórter Solange Birizuki. A construção do canal que vai receber a água do rio Miringuava está em ritmo acelerado. Depois será feito maciço de terra com 29 metros de altura e mais de 300 de comprimento. O próximo passo é a formação do reservatório, com área alagada de 4 milhões e 300 mil metros quadrados. O investimento de 160 milhões de reais na barragem do Miringuava é para acrescentar 38 bilhões de litros de água ao sistema integrado. A atual capacidade de produção do rio é de mil litros por segundo e passará para 2 mil, abastecendo cerca de 650 mil pessoas. A fase mais complicada estamos justamente passando agora, que é a parte inicial, onde nós estamos na fundação do maciço. Está sendo feito o desvio do rio. A partir do final do mês, todo o rio começará a passar por dentro de uma galeria em concreto já construída. E aí sim, o maciço como um todo vai ser executado em cima disso. Além desta obra, desde maio a Sanepar está fazendo captações alternativas em cavas, pedreiras e rios menores. Mesmo assim, o nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e a região metropolitana é crítico. Esta semana, o sistema está operando com menos de 30% da capacidade. A Sanepar não está medindo esforços. São diversas obras, diversos serviços que estão sendo feitos. E, infelizmente, a situação é crítica. Nós estamos numa estiagem nunca vista antes. E a participação da população é fundamental, é muito importante.